Olá, bom dia! Programa de redução temporária de salários e suspensão de contratos de trabalho já ajudou a preservar mais de 7 milhões de empregos no Brasil. Hospitais ganham reforço de 458 leitos de UTI para coronavírus. E 83 milhões de equipamentos de proteção individual já foram distribuídos aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Hoje é quarta-feira, 13 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quase 7 milhões de testes para diagnosticar o novo coronavírus já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde em todo o país. E as ações para o enfrentamento da Covid-19 seguem em várias frentes. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha, para ser mais exata, foram distribuídos 6,9 milhões de testes. A maioria deles testes rápidos e essa medida faz parte da estratégia Diagnosticar para Curar do Ministério da Saúde, que vai atender 22% da população brasileira. E para reforçar o SUS, o Sistema Único de Saúde, houve um aumento de 458 leitos de UTI. São 423 para adultos e 35 UTIs pediátricas. E agora falando em equipamentos de proteção individual para garantir a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente, o Ministério da Saúde distribuiu 83 milhões de máscaras, aventais e luvas para todo o país. Essa foi a oitava etapa de distribuição desses materiais desde o início da pandemia. Lembrando, Renata, que o Brasil tem hoje 177.589 casos confirmados de Covid-19. 12.400 pessoas morreram por causa da doença e 72.597 foram curadas. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E mais de 930 mil profissionais de saúde já se inscreveram para participar do projeto O Brasil Conta Comigo para ajudar no combate ao novo coronavírus. A plataforma funciona como um banco de dados nacional de profissionais de saúde de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, biomédicos, técnicos, fisioterapeutas. Eles se cadastram, fazem cursos de atualização e recebem um certificado. Depois desses passos, ficam prontos para atuar no combate ao novo coronavírus. Hoje, a plataforma tem 931 mil profissionais da saúde cadastrados. 31 mil são médicos. 413 mil já se colocaram à disposição para trabalhar em todas as regiões do país. A capital do Amazonas, Manaus, foi o primeiro município a requisitar os profissionais. 377 já foram enviados. A contratação dos profissionais fica a cargo dos estados e municípios. O cadastro não é obrigatório, mas ajuda o governo a mapear onde estão esses profissionais de saúde. Com essas informações, é possível identificar a disponibilidade de mão de obra nos estados e municípios. O Ministério da Saúde também está fazendo uma pesquisa para acompanhar a saúde mental dos profissionais que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19. Muitos apresentaram sinais de depressão e ansiedade e recebem atendimento psiquiátrico. Um contingente pequeno que já mostrou sua disposição e se apresentou para as primeiras atividades do programa O Brasil Conta Comigo, nós já temos 6% dos profissionais que revelaram que são portadores de sintomas que se enquadram em ansiedade e depressão. Então, é nossa obrigação cuidar desses profissionais para que a gente tenha uma força de trabalho atuante capaz de cuidar de todos os brasileiros. O serviço foi adaptado para melhor atender a população durante a pandemia da Covid-19 e facilita a vida de pessoas como o aposentado Cláudio Guilherme, de 70 anos, que mora em Porto Velho, Rondônia. O serviço é muito bom dos correios, mas a entrega é normal para a gente. Evita também a gente estar saindo de casa com ele e agora nessa pandemia eles vão continuar entregando e a gente também não vai precisar ir lá levar a guia, que a gente leva a guia de 3 em 3 meses. Com o apoio logístico dos correios, instituições públicas e privadas podem realizar a distribuição de medicamentos para atender pacientes em tratamento continuado. Além de Porto Velho, Rondônia, agora o serviço passa a estar disponível em todo o país. Com a pandemia do Covid-19, buscou-se, junto à Anvisa, a flexibilização das demais autorizações necessárias em caráter emergencial e provisório. Uma vez obtida essa liberação excepcional, a empresa pode assim emprestar o serviço de transporte de medicamentos, insumos e correlatos em todo o território nacional, sem depender dos prazos e trâmites normais para a obtenção das respectivas autorizações em cada local. Para saber como solicitar a entrega dos medicamentos, basta acessar o site dos Correios. O Programa de Redução Temporária de Salários e de Suspensão de Contratos de Trabalho durante a pandemia preservou mais de 7 milhões de empregos. Vamos falar com Selma Dias, ela conta pra gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia pra você e também pra todos. Olha, 54% desses 7 milhões de trabalhadores tiveram contrato suspenso e o restante, redução de jornada e de salário. Até o momento, 569 mil empresas aderiram a esse programa, a maioria de pequeno porte. E São Paulo foi o estado que mais preserveu postos de trabalho, com 33% do total. O governo federal garantiu a esses trabalhadores uma complementação de renda, que até agora soma quase 13 bilhões de reais. É o chamado benefício emergencial, o bem, algo bem semelhante ali ao seguro-desemprego, que é pago no caso de demissão sem justa causa. Para os próximos três meses, a expectativa do Ministério da Economia é preservar pelo menos 8 milhões e meio de empregos e injetar nesse programa cerca de 51 bilhões de reais. Viu, Renata? Com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. E o Ministério da Economia decidiu prorrogar o pagamento de dívidas com vencimento em maio, junho e julho. Os tributos poderão ser pagos em agosto, outubro e setembro, ou em dezembro, perdão. A prorrogação vale para impostos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e representam um montante de mais de 9 bilhões de reais. O cálculo de impacto estimado da medida, ele gerou em torno de 3 bilhões por mês, né, as parcelas desses parcelamentos giram em torno disso, né, Totalizando os três meses, aproximadamente 9 bilhões do montante estimado, né, que ainda serão quitados esse ano, né, nessa forma como a portaria estabeleceu. 70 milhões de reais vão ser investidos na compra de equipamentos de proteção individual para agentes do sistema prisional e de segurança pública de todo o país. Cerca de 700 mil presos também vão receber itens como luvas, álcool em gel e máscaras. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, já foram registrados 600 casos de coronavírus no sistema prisional. E como parte das ações de enfrentamento à doença, as Forças Armadas fizeram a descontaminação do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Depois de passar pela rodoviária, por hospitais e pelo aeroporto de Brasília, os militares do Comando Conjunto Planalto fizeram hoje a desinfecção da Papuda, a penitenciária do Distrito Federal. Com roupas e equipamentos especiais, eles higienizaram os blocos e as celas do complexo. 70 militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Nacional realizaram o trabalho nesse enfrentamento ao coronavírus, permitindo a não disseminação do coronavírus dentro da PDF1 aqui em Brasília. Começou essa semana a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Nessa fase, devem tomar a vacina gestantes, crianças de até 6 anos e mulheres que tiveram bebê até 45 dias. Todo mundo de máscara. Pais, mães, filhos. A prevenção contra o coronavírus não impediu a ida ao posto de saúde para evitar outra doença, a gripe. Para a Pietra, de 6 anos, o colo da mãe Karina foi suficiente para vencer o medo da agulha. Pronto, agora já estou a vacina. Ok? Parabéns. Com ou sem choro, as crianças são o foco da terceira fase de imunização contra a gripe, que segue até o dia 17 de maio na primeira etapa e até 5 de junho na segunda. O governo espera imunizar até 90% de cada um dos grupos prioritários. Na fase anterior, essa meta não foi alcançada. Agora, o foco é nas pessoas com deficiência, nas crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes e nas mulheres até 45 dias no pós-parto. E tem ainda os professores e os adultos com idades entre 55 e 59 anos. A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra síndromes gripais e respiratórias. O governo comprou 79 milhões de doses da vacina para as três fases, com investimentos de mais de um bilhão de reais. É muito importante que todas essas pessoas convocadas compareçam às unidades de vacinação para fazer a sua vacina e atualizar o seu calendário vacinal. Porque desse modo a gente vai evitar a sobrecarga do sistema de saúde, que a pessoa porventura pode adoecer de um quadro gripal e evoluir para quadros graves também. E também a gente vai facilitar nos diagnósticos médicos para excluir possíveis casos de influência. Vou vacinar a Melina, porque eu acho muito importante, ela está protegida contra a gripe. Numa corrente de solidariedade, profissionais e empresas estão ajudando muita gente por meio da plataforma Todos por Todos do governo federal. Para facilitar a vida do cidadão, o site já oferece mais de 800 serviços de graça. Tudo começou com a oferta de cursos à distância em universidades e órgãos federais. Mas em pouco tempo, a adesão à plataforma se multiplicou. A tentativa de reduzir impactos negativos da pandemia tem atraído cada vez mais doações de empresas privadas, entidades e órgãos públicos. Para se ter uma ideia, em 45 dias de lançamento, a plataforma já oferece mais de 800 serviços gratuitos e de caráter emergencial. Milhares de brasileiros visitaram a página em busca de novas informações, novos serviços públicos e também novos cursos e ferramentas para ajudar o seu dia a dia, para facilitar a sua vida numa situação tão delicada como a que a gente tem vivido. É possível até encontrar oportunidade de emprego. O auxílio vem do empresário paulista, que trabalha para o público com mais de 50 anos. A gente começou uma campanha aqui, onde as empresas pudessem cadastrar vagas gratuitamente, para poder levar ainda mais a informação dessas oportunidades e possibilidades que a gente traz especificamente para o público 50 a mais, para as empresas que buscam essas pessoas mais experientes e uma diversidade etária. Já a empresária gaúcha, Roberta, se cadastrou na plataforma para recuperar sonhos perdidos. Resolvi aderir à campanha do Todos por Todos, para auxiliar as noivas que estão em processo de adiamento do casamento e não têm assessoria por questões de custos, para que elas não desistam dos seus sonhos. Legal, né? O IBGE divulgou agora há pouco que as vendas no varejo caíram 2,5% em março na comparação com fevereiro, e 1,2% em relação a março de 2019. Segundo o IBGE, a queda já é um reflexo da crise do coronavírus no país. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto